Sei lá, será que você tem, se sei que isso me faz tão bem Não canso de te admirar, reparar, sem parar Sei lá, será que sou um sonho bom, quem sabe você tem o dom Fica de bom em mim amplificar, o jeito que você me olha O nosso ritmo perfeito, e quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo, tem um jeito simples de dizer Que sou especial, só pra me convencer Canta pra mim, Transamérica, meu amor me faz enlouquecer Na medida certa do prazer E cada detalhe em você Me dá mais vontade de fazer Sei lá, o que será que você tem, só sei que isso me faz tão bem Não canso de te admirar, reparar, sem parar Sei lá, será que sou um sonho bom, quem sabe você tem o dom Fica de bom em mim amplificar, o jeito que você me olha O nosso ritmo é perfeito, e quando você vai embora Mas volta pra me dar um beijo Meu jeito simples de dizer, que sou especial Só pra me convencer, que tudo é natural Seu amor me faz enlouquecer A medida certa do prazer E cada detalhe em você Dá mais vontade de fazer De fazer o que? E de fazer o que? E de fazer o que?